É uma mudança, você mudando não vai pra 15? Oi, mana, como é que você tá? Gente, eu dormi muito, eu cheguei na minha tia aqui, eu estava extremamente cansada, que essa semana eu estou trabalhando direto. Mas agora, eu me arrumo. Mas bora lá, minhas primas do Rio acabaram de chegar aqui na Aroma. Também tenho que me arrumar, gente, arrumar essa cara minha, arrumar esse cabelo, arrumar o meu look. E ó, bora pro meu lookinho me arrumar aqui, mana, e escolhi uma roupinha bem basiquinha pra passar o Natal. E na verdade, eu não ia comprar nada, né, pra ser bem sincero pra você. Eu ia passar com roupa que tem nova em casa, assim, sabe? Só que a roupa que eu tenho nova é muito branca, gente. Aí eu vi esse shortinho. E, gente, se eu contar aqui, quanto que foi esse look aqui, vocês não acreditam. Porque saiu muito, muito em conta. E no pressão, assim, que eu comprei. Esse croppedzinho foi bem estranho, gente. Ele é lindo, ele é de tricô, o tricô dele é muito bom, mulher. Olha isso, gente. Enfim, muito baratinho. E um lookinho ficou bem bonitinho. Vou colocar essa rasteirinha aqui, olha só. Vou lá tomar um banho. Aqui estão meus perfuminhos, olha só. Vou fazer uma maquiagem básica, assim, também pra melhorar essa minha cara, gente. Porque a pessoa tá com a cara do sono, a cara me cansar. Depois de uma semana dessa, minha filha, tá cansada. Tomada banho, gente. Vou fazer uma maquiagem aqui agora. E também dar um jeito nesse cabelo. Pro cabelo, eu não preciso nada elaborado, minha filha. Eu vou puxar um detalhezinho aqui, sabe? Um puxadinho aqui. E uns baby hair. Acho que vai ser isso. E a maquiagem vai ser básica também. Gente, eu queria ter paciência de fazer aquelas maquiagens bem bonitas. Igual o tutorial que eu postei lá no perfil nosso. De maquiagem no Instagram, mas... Assim, a pessoa esqueceu um monte de coisa em casa. Eu esqueci até meus cílios, gente. Eu ia botar uns cílios, mas eu esqueci. É o verrengue da pessoa. Negada, né? Que pronta. Olha só, gente. Usei esse batom zon aqui, ó. E também delineadinho. Coisa simples, assim. Pra ficar só arrumadinha mesmo. Popocão também já está pronto aqui. Olha a carinha. E eu vou tentar mostrar meu look pra você. Pera aí. Vamos lá ver a árvore, que eu acho que é uma das melhores partes, ó. Aqui, onde a gente vai fazer o Natal, é na parte de trás da casa da Melchê, que é um lugar lindo, gente. E, gente, o babado da árvore de Natal está hoje abençoado de presente. Olha aqui atrás, mulher. Gente, olha a situação da árvore de Natal. Glória a Deus, irmãos. Olha isso, gente. Que que é isso? Misericórdia. Ô, Glória. Se apresente. Meu nome é Bia. Se apresente. Se apresente. Qual o seu nome? Presente. Se apresenta. Misericórdia. Se apresenta. Márcia Alves da Silva. Ai, meu Deus. Minha tia. Se apresenta, Bia. Bianca Alves. Minha prima, minha prima se apresenta. Minha de Vitória Barbaral. Meu amigo oculto é uma pessoa muito, muito especial. É uma pessoa famosa. Não, olha pra pessoa. Muito famosa. Não, olha pra pessoa. Eu tive muita dificuldade. E Vitória, Vitória. Mas depois eu vou olhar isso com a família. Vitória! Vitória! Agora eu tô triste. Comecei a ficar porra. Que removedor! A removedor! Não gostou, não, Sônia. Remover, não faz certo de maquiagem, não? Esse é removedor de fulgur. Obrigada, né? Não gostou, não, minha mãe? Não, obrigada, não. E aí, que eu tô pensando que eu vou estar fazendo o que vem. Esse amigo é puta feio, que eu não te tirei. É uma pessoa que tirava uma pessoa meio complicadinha, assim, na família. Não, eu tô... Ah, eu tô em casa de tempo. Não, eu tô tirando eu. É mesmo? É essa pessoa? Será que você tá dirigindo essa pessoa? Não, não, não. O caso é uma uma pessoa especial, eu quero falar com todo mundo. É você mesmo, tá? Eu comprei quando tinha um papo de fulgur, porque também tá fulgur. Nossa! Vai ter que abrir. Vai ter que abrir, vamos. Vai ter que abrir. Vitória, Vitória, isso aqui no YouTube vai ficar muito legal. Sua mãe perdeu o seu presente. Será que ela trouxe? É. É uma pessoa muito especial, uma das questões. Como você é uma pessoa de drovia, de drovia. Você falou de drovia. Você falou de drovia. A história que é lutadora, que não dorme mais dentro do Senhor. Abençoe, cresça bastante, esqueça sua mãe. Vamos. Êêêê! Agora, você errou de novo. Agora, para abrir a cabeça. Tem dois deles. Vamos. Ah, tá. Abre! Mas todo mundo não está de sacaneia a vitória? Não, não está de sacaneia a vitória. Está de sacaneia. Cadêra? Cadêra? Êêêê! Você é o acorde baixo? Você é o acorde baixo? Eu não acreditei na cadeira. Você é o acorde. Meu Deus. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Hoje ficou bem vlog mesmo, né? Chegando de vlog de Natal. Eu espero de verdade que você tenha gostado muito. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito Natal. Que venha ser uma benção. Que Deus esteja sempre no seu ar e no seu coração. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.